Ô migue, ô miga, tá manda papaca, yo Ayo Ô migue, ô miga, tá manda papaca, yo Paca, yo Ô migue, ô miga, tá manda papaca, yo Ayo Ô migue, ô miga, tá manda papaca, yo Avisão e pediu-me, dona Flá Com o portão, aquela vó miga, tá Tínhamos tudo pra dar certo, Lulu Não sabes como eu sofri Um telefone, tá manda papaca, eu Com o portão, tá lados, aquela vó miga pptar Tá mandanam, tá mandam, tá Com o portão, tá manda papaca, essa manda apaca, yo Não vale nada não vale nada não vale pena Eu vou conviver a certeza para quem é a alma de minha vida Não vale nada não vale nada não vale nada não vale nada Eu vou conviver a certeza para quem é a alma de minha vida Mais um beijo, uma flama minha era Uma amiga, uma amor, uma amante e não é verdade E não é verdade E que um, dois, três Vou fazer, vou mentir, vou fazer de todo Vou jurar, vou durar, yeah O problema aqui para a boca era enorme Para mim botar mastaba Hoje foi boa que mataram Não vale nada não vale nada não vale nada não vale nada não vale pena Eu posso ter certeza por quem é a alma de minha vida Afinal o papi, mentiroso Afinal o papi, perdeu tudo Afinal o papi, manipulou, manipulou Afinal o papi, mentiroso Afinal o papi, perdeu tudo Afinal o papi, manipulou, manipulou Vou cabalir nada, não vou cabalir pena Não se me tem certeza, vou ganhar a gêmea Vou cabalir nada, não vou cabalir pena Não se me tem certeza, vou ganhar a gêmea Ah, tem dor, tem dor Ah, tem dor